He he! Tamo junto, Prof. Clóvis! E aí, galera, tudo bem? É o seguinte, vocês pediram e eu estou atendendo. Eu vou ensinar Dona Maria no ritmo de reggae e eu recebi muita gente dizendo que se bate na hora de fazer o reggae. Eu vou te ensinar o macete do Cafajeste hoje. Você conhece o macete do Cafajeste? Credo, eu não. O macete do Cafajeste, Clóvis, eu não tô xingando você, viu Clóvis? Ele coloca o ritmo de reggae assim. Nas suas mãos. Se você está cansado de tentar fazer a batida de reggae e não conseguir, independente se você é gospel, sertanejo, heavy metal, blá 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 blá, não interessa o estilo. Assiste o vídeo até o final que eu vou te dar algumas manhas que eu duvido que até a tua avó não toque. He he! Então vem comigo até o final e já deixa aquele like gordo e aquele like esperto para ajudar o canal. Vem comigo que a aula de hoje está miau demais. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? E aí, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook e Facebook. A CIDADE NO BRASIL 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 Ô Clavinho, nós estamos chegando quase aos 85 mil, Clavinho, você fica legal? E ajuda a gente a chegar aos 85 mil, porque quando chegar aos 85 mil eu vou sortear dois CD-ROMs. Duas videoaulas fantásticas com mais ou menos 200 horas de atividade cada, Clavinho. Então o que você precisa fazer? Para participar, o que faz, Clavinho? Deixa o comentário na descrição. Qual o comentário que tem que deixar, Clavinho? Clavinho, diz para mim se eu devo continuar fazendo os temas de reggae ou se você prefere os temas de videogames. Qual que é a tua preferência? O pessoal que deixar comentário, Clavinho, vai participar do sorteio. É isso ou não é? Então dá essa força para o canal, tá? Compartilhe o vídeo, porque é só assim que você me dá a força. O like você já deu, né? Mas deixa o comentáriozinho e principalmente compartilha. Tem que compartilhar, né Clavinho? É isso aí. Até aula de amanhã.